Jira o sumir, não é bom? 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 Jira o sumir 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 Ahoj, você está aqui, Miky? Você está aqui, olha, a ver. E agora eu vou ir na V. Estou aqui, ou eu vou continuar? Ok. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?